E pé na estrada, hein? E pé na estrada, hein? Ah, tá. Aqui, pessoal, a BR-101 tem que ter cuidado aqui embaixo de Recife. É muito radar de 40, 50, 60. Tem muita coisa mesmo. Vou entrar no canal do farol alto pra caralho. Acho que a caralho desce. São 13h20, galera. Saímos de casa uns 13h10. Já acessamos a BR-101 sentido Rio de Janeiro. Vamos embora pra ser treino direto mesmo. A tendência hoje, mais 8h da manhã, 7h, 8h da manhã, tá chegando em instância na macrô dos Sabaquins. Muito bonito, muito legal lá. Radar de velocidade reportado à frente. E tá ficando lá, pai. A gente dá uma coxinha também lá, que é um local muito bacana. Atenção, radar fixo. Limite 50. Siga em frente por 10 minutos. Já abastecemos, galera, e agora estamos aqui em Recife, na 101. Eu não vou gravar muito vídeo noturno, porque eu tenho diversos vídeos aqui já no canal aqui, a diurno, né? Então, não vou gravar muito a parte noturno aí. Traço alguns trechinhos aí. De Recife 101, muito radar, tem que usar muito radar Bolt, Waze aí, pra ir radar de 40 e 50, hein? E também aqui na área de Recife, esse BR 101, praticamente todos os postos BR tem GNV, hein? Pra quem tem GNV aí, é uma boa. Já estamos aqui quase na alça de quem vai acessar pra Caruaru, Waze, Waze, gravatar, né? Mas a gente vai seguir reto. São agora 10 pras 4 da manhã. E a tendência é essa aí, galera. As plaquinhas aí, ó. Falei antes. Caruaru, na frente da saídinha. Esse é o Sacuaruaru, Waze, gravatar, Paulo Afonso, mas segue reto a via BR 101, hein, amor? Olha lá aí, galera, já amanhecendo na pista, né? E aí, um pouco de BR 101, já quase na divisa Malagoas. Tá aí, um pouquinho mais de praga, amanhecendo na BR. Não, aquele não é Palmares não, Palmares tá a 30 quilômetros daqui ainda. Não, tá confundindo. Não, tá confundindo. Clareou agora. Na imagem tá bem, bem, bem claro ali. É siscado ainda. Você tem um aqui dessa vantagem que é muito duplicado. Então, assim, os três estados. E quem vem de Natal pega Natal duplicado, pega João Pessoa duplicado, Recife duplicado, Alagoas e Sim, Praticamente, também Sergipe, tudo lá fica duplicado. Então, a viagem adianta bastante. Palmares e Maceió, assim, os clientes, como eu falei, Palmares faltava de 25 km agora. Já é divisa quase para o Alagoas. É Palmares, logo assim, eu acho que já vi Joaquim Gomes. Joaquim Gomes e Alagoas. Eu já lancei um vídeo sobre o gasto de combustível que eu tive, né? Filmei todas as bombas. Já está no ar, né? Está lá, filmei todas as bombas de combustível. Enquanto eu gastei, só ir lá e verificar. E também estou fazendo a minha edição de volta. Mesmo esquema, filmando as bombas e colocar no ar também. E depois vou colocar um vídeo único. Um gasto de ir de volta, tá bom, galera? Boa tarde, abraço. Até já. Fala aí, galera. Mais um pouquinho aí de BR-101 aí, hein? Quase dividindo o estado. Pernambuco com Alagoas, hein? Tapetão, hein? E acabou de amarecer agora. Melhora bastante a visibilidade, né? Imagem bonita, né? E na viagem pessoal, a coisa mais importante é a ultrapassagem, galera. Não pode ser afoito. Tem que ter muita atenção na ultrapassagem. Não tem a pressa, não tem pra cá, tá passeando de férias, entendeu? Não tem a pressa, não tem que chegar, não. Vou ter que chegar lá. A ultrapassagem é a ultrapassagem é o que mais pega na viagem, né? Então, assim, a ultrapassagem com a pressa, fica com pressa, que não faz chegar em casa logo. E aí é ruim demais, né? Nossa, a pessoa, ela respeitar a via. A viagem dela vai ser... Vai chegando com o Mares agora aí, galera. Chegando com o Mares. A cidade é grande. A pessoa respeitar a via ali, a sinalização pelo menos, né? Faixa contínua. Mas... A gente quer que caia é uma cidade bem grande, galera aí, ó. Ela é bem, bem grande mesmo. Aí, ó, aqui, ó. Cidade é grande. Então, nós estamos fazendo com o Mares. Não sei se eu falei na escada, né? Palmares, Palmares. Escada lá atrás. Também a escada também é muito, muito grande também. Mas aqui é Palmares, entendeu? Palmares. Então, pessoal, se respeitar bem a sinalização, faixa contínua, a curva acentuada. Veja bem tranquilo, ajuda bastante, né? Não tenha pressa ali. Saber que a sua família está no carro. É uma viagem longa. No meu caso, dois mil e quatrocentos quilômetros. Não vai ser meia hora pra cá, meia hora pra lá, monta a passagem aqui, vai. Não vai fazer diferença, né? Sempre assim, ó. Entrou em cidade grande, como eu falei no vídeo aí, ó. Só que tá aqui dia, lembra? Porque assim é noite, né? Vai ter radar e certamente vai ter alguma lombada. Se não tiver quebra-mola, vai ter uma madeira trônica que vai te segurar, né? Deixa o praquinho aqui, que tá o Alexandre. Vocês veem a praquinha aí, hein? Aí, ó. A lagoa, a gente entrou no norte, mas assim, ó, assim, minha frente. Deixa o praquinha. Já, já, em solo, a lagoa. É isso aí, pessoal. Deixa eu gravar mais de um videozinho aí. Vamos nessa. Fala aí, galera. Como eu falei em alguns vídeos atrás aí, ó. Aqui é um posto fiscal, né? Então, viu esses caminhões amontoados, agostinados assim, esperando? Esse é um posto fiscal. Então, isso significa o quê? Então, tá mudando de estado, né? Aqui é um posto fiscal de Recife. Os caminhoneiros têm que parar pra deixar na data fiscal do produto. Pra recolher os impostos devidos, né? Então, aqui é o posto fiscal de Pernambuco. Na verdade, não é de Recife. É estadual, não é municipal. Então, aqui é o posto fiscal de Pernambuco. E, automaticamente, vamos trocar de estado. Então, como tu vê esses caminhões, assim, aglutinados, parados, significa que é um posto fiscal, onde o caminhoneiro vai lá deixar a data fiscal que ele carrega, para ser tributado, tá? E, automaticamente, você vai estar mudando de estado, né? Então, assim, a frente vai ser Alagoas. Ficando pra trás, Pernambuco. E vamos adentrar em Alagoas. E, em Alagoas, vai ter outro posto fiscal, onde o caminhoneiro para novamente, pra deixar... a porta fiscal novamente, né? Então, vamos nessa. Posto portal Chachel. Os carros da Jeep, né? A Jeep fica aqui em Pernambuco, né? A cidade é Jeep. Pra ver que a gente automóvel fica em Recife, em Pernambuco. Eu fico muito em Recife, ficando bem pra cá, então, Pernambuco automaticamente vira Recife. A Paraíba vira João Pessoa. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. A gente tem 4 minutos de filmagem. E é o que eu disse aí, galera. Lá atrás é o posto fiscal de Pernambuco. A gente tem que tirar uma fotinha, pra alguém se basear. Tá aí, ó. Bem-vindo Alagoas. Tá aí a plaquinha. Tá vendo? É como eu falei. Viu o posto fiscal? Vai trocar de estado aqui, ó. Aqui na frente, como eu falei, outro posto fiscal. Agora esse posto fiscal aqui já é de Alagoas, ó. Vamos fazer a... Apresentar a nota agora em Alagoas, pra seguir viagem. Então tem esse trâmis. E também quem vem sentido a Recife, vai parar aqui e vai parar lá também, ó. Então, isso é a dica, né, que fica, né? Viu um monte de caminhão, um monte do parado ali? Se não for posto de combustível, claro. É um posto fiscal, e tu sabe que vai trocar de... de estado. E aí, se você quiser tirar uma foto da praca, que é legal e tal... Eu não parei ali, porque eu tenho várias fotos ali já, né? Mas se quiser tirar uma foto, que é bacana, em rodações, você pode estar fazendo isso aí, se baseando na... no posto fiscal, né? Sempre vai ter posto fiscal e logo após vai ter essa praca de estado. Bem bacana. O caminhão entrou na direita, não quer sair na esquerda. E não quer sair aqui em Recife, e lá em Recife eles tinham muito essa prática comum de entrar na faixa da direita e esquerda e não sair, né? Também é outra coisa mesmo que tem que ter em alguns pontos da viagem. Atenção, esses caminhões que mantém muito na esquerda, fica de olho. Pode ser que a direita... Eles conhecem muito a pista também, quase que geralmente às vezes, pode ser que tenha buraco na direita, mas fica de olho, tá? Esse não é o caso, mas eu acho que ele quer ficar na esquerda mesmo, mas... Muitas vezes... É isso. Senão eu vou passar um pouquinho a... Me passar, então eu vou passar um pouquinho aqui, me puxar um pouquinho a viagem. Eu vou passar um pouquinho a viagem, tá bom? Eu vou passar. Mandei. 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 Tapete, apiste, galera. Tapete, tapete, adianta muito a viagem. Eu sou fã da 101 dos anos, né? Ela já tem 16, mas eu não sou fã dela não, e já tá há 4 anos, muito quebrada, muito ruim. A 101 teve problema dela, no estado do Espírito Santo, passando, ela já foi sanada, deixou ela de frito também, caiu lá, tá com os fios já avisórios. Esse vídeo, quando for pro ar, já não vai existir mais nada lá, vai estar normal. Mas tu vê, o quanto a 101 tá ruim, foi a natureza, foi a questão de que, caiu uma, caiu uma barreira, caiu uma encosta, caiu alguma coisa, né? Você tem que dizer assim, não, tá há 4 anos, espuracada mesmo, muito buraco. Ela tá há 4 anos, com muito, muito, muito buraco, nesse 16, né? Então, assim, lá, nesse 16, ela é descaso. O centro de Minas Gerais, então, é o pior que tem dela lá, né? Então, assim, nesse 16, ela é descaso. Ainda mais do governo de Minas Gerais, né? tudo desburacado, em 4 ônibus já, que tá assim, passei por lá, entre 22, perdi, 4 pneus. Aí na frente, tem Joaquim Gomes, a parte da BR, que vai parar de duplicar, que ela funila, mas acho que não tem nem 6 km, que não é, que é mão dupla, né? Logo em seguida, ela vai voltar, a duplicar de novo, né? Fala aí, galera, chegando em Joaquim Gomes, né? Aqui é o trecho que fica, como eu falei no vídeo anterior, que fica mão dupla, né? Em Alagoas, já vai ficar de novo, complicada, né? O trecho é muito bom, um bom de andar tranquilo, e passar aqui na hora cedo, como nós passamos, onde agora são 10 para 6, né? Então, é bem tranquilo, bem de boa, passar aqui esse horário. Apesar de tempo que eu passo aqui, nunca peguei trânsito, temos umas lombadas na frente aí, que é normal, fica com o pessoal que nas coisas assim aqui, a área urbana, né? Mas é de boa. E aqui, lance tudo de viagem, é planejamento, planejamos sair de São Paulo, de Recife, para não pegar aquele trânsito caótico que Recife tem, muito, muito radar, né? Tá aí, ó, primeira lombada, sabia que tinha aqui que eu conheço bem, mas é a cidade povoada, vai ter o quê? Lombada. O pessoal foi aqui vendendo as coisas, não sei se essa hora eles estão aqui já, ainda não, tá muito cedo. A gente filmou essas marraquinhas vendendo mel, algumas frutas, tá aí a lombada, Os municípios, quando você vê um posto de fiscais, automaticamente você vai trocar de, de estado, né? um monte de carreta parada, um monte de aglomerado de carreta, vai trocar de município, o pessoal já fica rendendo a mão já, são frutas, mesas, as coisas que eles vão fazer aqui para botar as barraquinhas, nem isso aí, As banquinhas de apoio para quem está viajando, caminhoneiro, legal que vende uma água, precisa de uma água, eles têm sempre ali, né? Também, pessoal, é sempre legal isso aí, eu sempre gosto de fazer isso, a 101 permite isso, né? A gente vai passar aqui, a 101 permite isso, onde você está matando a viagem, em que sentido? agora eu estou indo embora, de Recife para a distância, que praticamente era 101 mesmo, são 400 quilômetros, mais ou menos, então assim, vou parar lá, vou quebrar a viagem, e estou dando para frente, poderia acontecer Salvador, Alagoas, hoje, já foi no ano passado, para Jussara, então assim, você vai embora, você para no destino, que é o caminho, você quebra a viagem, 300 quilômetros menos, a descansa, acústico agora, estamos para a distância, é caminho, 400 quilômetros menos, amanhã falta só 2 mil, a gente curte hoje, quebrou a viagem, poder ser Salvador, poder ser Porto Seguro, sul da Bahia, milhares de praias, legal, trancoso, então, sempre esse tempo que eu falei agora, esse tempo livre, nunca muito apertado, porque você dá essa opção, de você quebrar a viagem, eu vou quebrar ela agora, aqui em instância, vamos chegar lá, vamos curtir, vou chegar assim na pousada, vou ficar por lá, vamos conhecer um local novo, locais novos, meu filho vai brincar, que é bem bacana, duplicou, eu queria marcar, exatamente 10 minutos, que é a parte de, que eu calculei, são 10 minutos no máximo, isso porque pegamos, no máximo, uns 5 minutos, um caminhão andando 70 por hora, então, eu falei, eu falei, que eu coloquei certinho, já sabia, que ela ia fazer isso mesmo, e deu certo, foi o que eu falei, pessoal, não vale a pena, ultrapassar ali, se arriscar, e duplicou, então, assim, eu acho, pessoal, que não vale a pena, a gente, ter aquela ansiedade, vou passar, não vale a pena, já abriu de novo, duplicou, então, está registrada aí, a parte de Joaquim Gomes, a mão dupla, exatamente 10 minutos, e pegamos metade dela, com o caminhão, pela 70, então, é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, fala aí, galera, mais um pouquinho de vídeo aí, BR-101 Alagoas, em 6,1 quilômetros, mantenha a direita, para BR-104, a gente, vai falar que é, o posto de GNV, ele vai dar uma paradinha, deve ser, um posto de GNV, aqui, que entra, mas tem um posto, como eu nunca, abasteci de GNV, eu já fiz uns vídeos, falando sobre os postos, mas eu não marco ele, né, a gente marca todos, porque tem GNV, esse aqui, eu não vou abastecer, porque eu estou com, mais de mil tanques, então, eu não vou abastecer, esse aqui não, né, galera, ele vai entrar, não, não entrou não, e vai, tem um plaquinha aí, galera, tem para situar aí, que eu postei GNV, galera, daí, ó, posto, pichilau, tá, posto pichilau, aí tem GNV, deixando ele, vai estar fazendo, fazendo, enchendo o tanque, dele de GNV, mas eu não vou fazer, gatilhão, que eu estou, mais de mil tanques, vou parar aqui, vamos, pessoal mesmo, no banheiro, dar aqui, assistência, é isso aí, então, é isso, pessoal, deu uma cortadinha ali, porque, vou olhar as coisinhas aqui, então, ali, retornando, sai para, francês, Pumbunga, e, para, para Jussaz, de Maceió, né, essa parte aqui, gente, eu vim por aqui, peguei reto, tinha que fazer, aquele retorno, e voltar para onde, eu vim agora, eu passei reto, fui lá para o francês, né, então, um retorno aqui, vale muito a pena, então, se um dia, acessar a L220, que é a BR de Alagoas, fique ciente, que você vai, passar perto, vai passar na porta, praticamente, do prazo francês, do Pumbunga, do Pumbunga, do Teodoro, né, e também, seguindo reto, vai sair na Pajussara, dentro de Maceió, né, Ponta Verde, Atioca, então, vale muito a pena, galera, saiga, mais um pouquinho, de a L220, hein, na verdade, aqui é a L101, com certeza, a L220, você está lá na frente, Ilha de Santa Rita, Marechal de Eudoro, está ali, é praquinha, atrás desse caminho, aqui, ó, vou tentar pegá-la, peguei ali, rapidinho, e aí, o Teodoro, como tu vê aqui, é maravilhoso, São Miguel, são as praias top, top de Alagoas, e essa RBR aqui, a L101 e L220, é um tapete, toda duplicada, que ela é muita duplicação, então, assim, um desvio muito bem feito, né, agora são de, então, terça-feira, dia 17, de 2023, mês de janeiro, né, são 7h25 da manhã, automaticamente, o trânsito vai estar um pouco mais, pegado, despediante do pessoal, e, geralmente, eu costumo viajar sempre, em semana, né, se, eu vim, no dia 31 de janeiro, de dezembro, eu vim, na estrada, mas, geralmente, eu só viajo, só viajo, os fins de semana, porque rende muito, com as viagens, tem muitos carros, que estão aqui, tentando trabalhar, e, fim de semana, no trabalho, então, o fluxo de veículos, diminui bastante, então, vamos nessa, galera, 200 metros, lombada, Atenção, lombada na via, olha o que eu estou falando aí, pessoal, o Radabolt, o Waze está marcando lombada, buraco na via, todos os radares aí, ó, o sonoro dele, não é de radar, é da lombada, então, assim, já estou há três viagens, trafegando sem o, o Garmin, só uso o Waze, Radabolt, as três viagens, sem nenhuma multa, evitou, pular alguns quebra-molas, extraído, então, top, 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 sai um pouquinho de Alagoas, galera, mexendo hoje, vai ser, todo mundo botando para casa, mas como temos essa folga aí, precisamos ficar uma semana em casa, de folga, para descansar bem também, porque a gente fica aí no Porto de Galinha, vai para cá, vai para lá, vai para as praias, acaba aproveitando bastante, mas descansando, acaba não descansando, como tem essa folga aí, a gente estava em Recife, saímos de lá, três, dez da manhã, mais ou menos, abastecemos, e decidimos parar em Estância, Sergipe, lá tem a famosa, Lagoa dos Tabaquins, os Tabaquins gigantes, vai ter vírus de lá, então, vamos para lá, e aí é um rito de matar a viagem, sempre falo isso, tentar matar a viagem, de algum jeito, a 101 tem essa vantagem, galera, que é a litorânea, podia entrar daqui, em Alagoas, ficado aí, mas eu vi na vinda, eu parei aqui, no francês, então assim, vou ficar em Estância, já sei, cento e poucos km rodados, em direção a casa, então, tem essas vantagens, de, de, trafegar pela 101, essa vantagem de matar a viagem, poderia ficar em Salvador também, conheço muito Salvador, poderia ter ficado em Salvador, Porto Seguro, então assim, você consegue matar a viagem, sai com antecedência de casa, a volta também faz isso, nunca, tem pessoas que, luxe até o último momento, marca a partir de em casa, domingo e segunda-feira vai trabalhar, e aí, vai trabalhar, praticamente não tirou férias, curtiu a férias inteira, não descansou, e a viagem fica tensa, porque tem que estar em casa domingo, tem que trabalhar segunda-feira, e aí a viagem fica meio, meio complicada, mas faz parte, cada um sabe, do seu horário, do seu jeito, estou falando do jeito que eu viajo, como eu gosto de viajar, Ceará Castanhas, Ceará Castanhas, velha espera que semana, esse horário, pegar um danço mais, um movimentado, mas aqui a 220, ela é bem duplicada, e é 101 na frente, a lagoa exigir, praticamente, tudo duplicado também, chegar na Bahia também amanhã, parte de Alagoinhas também, bem duplicado, então dá para adiantar bem a viagem, então é isso aí pessoal, daqui a pouquinho eu gravo, mais um pouquinho aí, até já, Fala aí galera, mais um pouquinho da viagem, a Espanquinha, no sentido Aracaju, Aracaju, Augustino de hoje, a Estância, por dia Alagoas dos Tabaquês, estamos em Alagoas, grande Alagoas, vamos andar hoje em torno de 600 quilômetros, direto de Recife, vamos ficar em Estância, não vamos entrar no Atalai, no Aracaju não, vamos ficar pela Lagoa dos Tabaquês, que vamos almoçar lá, agora são 8h16, previsão que chega lá 11h e pouca, mas vamos tomar um café ainda, baixar em cima de uma vez no mínimo, e aí vamos tomar café, então a gente está chegando lá na Lagoa dos Tabaquês, mas meio dia a gente vai almoçar lá e vai aproveitar o dia, na Lagoa lá dos Tabaquês, e vamos passar o dia lá, e a gente dorme lá mesmo, e fica faltando 1.800 quilômetros, no dia seguinte, até sei que se tira direto para o Rio de Janeiro, ou se dorme mais uma noite, porém, a Lagoa do Espírito Santo, a gente vai decidir, passamos agora pela entradinha de Asa, de Arapiraca, a famosa cidade de Asa, Lagoas, e que já passamos aqui, a gente passamos umas 2h só canavial, viagem boa positiva, já andamos até aqui, saímos de Recife em torno de 3h10, 3h20, aí perdemos um tempinho, abastecendo o Calidão no pneu, começamos a viajar, acho que uns 3h40, na verdade, já rodamos, 360km, galera, de 3h30, para 4h, até 8h da manhã, como é que rende a viagem, e a paz aqui é muito bonita, pessoal, paisagem linda, e muita usina, tem aquelas fumacinhas brancas, tudo nas canas, açúcar, etanol, e outros derivados, da cana de açúcar, sós, fumacinhas, das usinas, e aqui vai viver isso aí, essas fumacinhas brancas, destilando etanol, açúcar, bem bacana, a gente tem que ver aqui, de ponte, olha o pessoal, dar uma seguradinha, vamos nessa, bem-vindo a Teotônio, Teotônio Vilela, então é isso aí, Teotônio Vilela, uma cidadezinha grande aí, então vamos nessa, 101 é essa vantagem aí de viajar, galera, é muita duplicação, é muita reta, os nossos carros, eu gosto muito, 116, enquanto eles não, devem um jeito, naquela situação, que está lá em Minas Gerais, aquela buraquila toda, eu não passo por lá tão cedo, passei lá agora em 2022, perdi quatro pneus, tão cedo, eu não trago por lá, então é isso aí pessoal, que é um pouquinho, fácil, um pouquinho de vídeo, até já, é o Rio, o Velho Chico, São Francisco, aí galera, divisa de estado, ficou para trás Alagoas, e agora é Sergipe, aqui ó, famoso Velho Chico, o Rio, São Francisco, né, essas aqui são, a famosa estrutura, então saímos de Alagoas, e adentramos em Sergipe, o famoso Velho Chico, ah, a gente não volta lá de lá, a gente veio por aqui, a gente não volta nas placas, então pessoal, agora estamos, no estado de Sergipe, já estamos em Sergipe, de Vizem de Estado, tá aí ó, própria edificação, Aracaju e Salvador. Olha as reta, pessoal, esse problema é da viagem, quebrado, não aparece lá tão cedo, já tá quatro anos assim, quatro dias que eu faço por lá, e mesmo que o pneu, tudo quebrado, e que eu gosto de mestrar, né, eu vendo pra sempre que eu, eu quero voltar por lá, pra poder quebrar, assim a rotina, mas tu tá doido, não tem soz nenhuma, olha isso aqui, olha como é que tá, sentindo que você tem um, olha o tapete, fala aí galera, mais um pouquinho de vídeo, aí estamos em instância, né, já curtimos as, o Lago dos Tabaquis, a instância, a gente ia ficar em instância hoje, mas decidimos seguir viagem, aí estamos em instância, Atenção, radar fixo, limite 40, ali fechou de novo, fechou a pista, aí ó, a da boa esperando, tudo arrombado, hein galera, ajuda muito na viagem, mais à noite, hein, essas arrombadas, são da cor do asfalto, a agimentação asfalto, que é a mesma cor da lombada, você não vê, ela tá bom, que te ajuda aí, ó, a instância, faixa na esquerda, Salvador, pra direita, o seu destino é Salvador, atenção, o seu destino não, a gente vai em direção a Salvador, fala aí galera, estamos em, Cristianópolis, essa partezinha aqui, muito bacana, é só eu e Arthur acordado, todo mundo dormindo, né filha, essa partezinha, essa cornozinha, que eu acho muito bacana, daquela cara de, de interior, né, estamos em Sergipe, quase acabando, Cristianópolis, a Géli já lhe parou, pra alguma coisa, ele vai comprar algo aqui, e aí, vamos ver o que ele vai comprar, vai comprar alguma coisa aí, o Alexandre, vai lá comprar, tem dinheiro aqui, é isso aí, porque eu volto pro São Paulo, pra comprar, já já a gente volta, hein, pra uma jacazinha, alguma coisa assim, as mulheres foram às compras, aqui elas comprando, sempre que a gente passa aqui, em Cristianópolis, para comprar aqui, bem bacana isso aqui, né galera, aí o Pajé Alexandre, e aí Cristianópolis, hein galera, e aí pessoal, estamos aqui, Cristianópolis, a mulher fez Sergipe, a mulher fez as comprinhas, de chacanela, que elas tanto queriam comprar, gostou filho, opa, mais uma descoberta, enfim, jacazinha, muito bom, aqui é Cristianópolis, eu falo Cristianópolis, eu sempre sei que não é, mas é, Cristianópolis, Sergipe, mais ou menos filho, tá bom, tá bom, e jaca realmente é uma fruta individuosa, não é todo mundo que gosta não, não é uma fruta tão, típica a nossa hora, é uma fruta brasileira, mas não é típica, assim, dia a dia, né, mais um pouquinho aí, de Cristianópolis, vou falar Cristianópolis, vocês que, vocês sabem o que é em Sergipe, Cristinápolis, Cristinápolis, mas eu falo Cristianópolis, sempre falei isso, mais um pouquinho aí, galera, cidade grande, aqui é um pouquinho, que o Sergipe tá acabando, aqui é um pouquinho, que o Sergipe tá acabando, e aí tamo na, oi? Já, já dormimos, já pra beijar, bem ali na frente, era boa, né, tinha uma gentinha boa, lembrando, aí galera, Sergipe, Cristianópolis, galera, Cristinápolis, cidade grande, minha esposa, minha irmã com a vida, aqui já viajando, ela gostou muito, a pousadinha é top, 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 tinha um jantar maravilhoso, umas sopas, né, eu pedi uma sopa de legumes, maravilhosa, muito, muito top, papai, eu não ganho de jaca não, vende filho, lá na, lá perto de casa, na Sergipe, agora tá com um devente, vai querer ver mais jaca? Ele não comeu nem o garoto, aí tá aprimorando, né filho? Ele ganhou o barco, acabar um pouquinho, cidade grande aí, pra matar a saudade do pessoal aí, saímos de Recife, três e meia da manhã, já são exatamente, dez pras quatro, mas paramos de meio dia, às duas e quarenta, pra almoçar na Lagoa do Tabaquim, muito bom, almoçamos na Lagoa do Tabaquim, tá bom, vamos banhar, ficamos lá, quem pôde tomar uma senha vinha, tomou, né, novinha? Quem não pôde, não tomou, tomou a farinquezinha, lá meia frente, covardia, mas faz parte, ó, uma senha vinha atrás, sem PRF, PRF na frente, hein? Aí atrás tem que ter cinto, galera, aí, pra nossa segurança, ó, 5 salva-vidas, galera, mesmo no banco de trás, é obrigado a colocar cinto, e obrigue o pessoal de trás, a colocar cinto na viagem, galera, isso não é pra não tomar multa, não, é pra salvar a vida, pra segurança da gente mesmo, a atenção, radar fixo, saímos do perímetro urbano, de Cristianápolis, Cristianápolis, passamos de boa, eu costumo viajar sempre fim de semana, pra evitar esse trânsito, hoje é terça-feira, e estamos passando de boa, nos grandes centros, né? Geralmente são travados, não segurando a gente não, eles dão mole, mas dão um pouco na garrafinha, né? Dava contigo, então é isso aí pessoal, daqui a pouquinho eu gravo, novamente faz um pouquinho, tá galera? Um pouquinho tem mais vizinho aí, hein? Agora eu lembrei, tem KM, vai, é marcando os KM, fala aí galera, ó, já passamos por mais um posto fiscal, aqui, em... Também em Bahia? Sergipe, e sempre que passa posto fiscal, é sinal que o quê? Vai trocar de estado, tá? Então estamos saindo já, de Sergipe, e vamos já já adentrar, na Bahia galera, então, sempre falo nos vídeos, viu posto fiscal, é porque vai trocar de, de estado, tá? Eu conheço aqui, então eu sei que aqui na frente já é Bahia, aquela placa lá embaixo azul, tá? Ela vai dizer, bem-vindo a Bahia, tá? Então sempre que tu vê um posto fiscal, quer dizer o quê? Que estamos trocando de estado, os caminhões param lá, deixam a nota fiscal, apagam os impostos devidos, tá? Então sempre tem um, e tem um depois, aí ó, Bahia e Sergipe, aqui galera, divisa de estado, tá? Como eu falei, eu já conhecia, então, eu sabia, mas sempre eu aviso, ah, isso né, pro pessoal aí, que a gente quer tirar fraca, é, foto da praquinha, que é muito legal, né, eu tenho muito, fui um parei, eu tenho alguns aqui já, mas, quando você vê um posto fiscal, você sabe que tá trocando de estado, ali na frente vai ter outro posto fiscal, de quem vem de lá pra cá, né, também, é, carimbais, notas fiscais, pra recolher os impostos, ICMS, ISS, recolher os tributos, cabíveis, né, são milhares que falam de musco, né, então, galera, já estamos em solo baiano, já entramos na Bahia, então, só hoje, já fizemos, ah, Recife, fizemos Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e Bahia, num dia só, já estamos no quarto estado, tá, galera, na Bahia, hoje, né, entrou na Bahia, hoje, só saiu na Penhã, já tem um desvio lá, tem as diferenças que fizeram, né, aquele desvio, só chega agora, tem um outro, um novo, que é pela Fazenda, não é aquele voltão, que temos três horas, não, as férias, já acabou, já acabou, ah, lá tá, e as férias, não, as férias não acabou não, tem uma semana em casa, fala aí, galera, bom dia, iniciou, mais um dia aí, estamos na Bahia, ainda, em Santo Antônio de Jesus, né, são cinco horas da manhã, saímos, quatro e meia da pousada, estamos aí, em Santo Antônio de Jesus, já clarei o dia, está começando a clarear, vamos para mais um dia, abençoado de viagem, galera, após o seu banheiro, te proteger, vai me levar com a vaca, e aí, vamos dentro da saga aí, sem pressa, botou tudo no saco de cima, estamos em Santo Antônio de Jesus, Bahia, e Bahia Grande, não queria, filha, não queria? ok, vamos lá, vai, vai, limite 40, 140 Lages, Jaguaguara Outro seguro E acessar Acesso A BR-716, galera Quem quiser entrar pra BR-716 É aqui que fica, galera É só acessar aqui que vai Adentrar a BR-716 Vai entrar lá no testemunho Dos buracos Tá doido É, a gente perdeu o pneu lá Tá doido Entra aí, galera Em Lages Você acessa A BR-716 Aqui, né? Cai certinho no testemunho dos buracos A rua dos buracos Olha o rio É É Na frente tá o do nosso amigo Alexandre A gente fomos e voltamos juntos São 5 e 3 Começando a clarinha no clarione É por causa das nuvens, né? É No celular parece que está bem claro já A... A... Está bem claro, mas no celular Não é brincadeira não O quê? Quase que eu vomito hoje noite Oi? O Elívia vomitou A comida você deve ter alguma coisa Que ele bota É pesado É pesado Botei com a manteiguinha boa lá É gostosa E tal do limão Pode ter pressa Caminhões sempre monta na pista Papai, pensa o meu é só no telefone Carro da licença de amarelo É no telefone cada canto É por causa do farol do carro Pode ter pressa Isso faz parte Na viagem o tempo inteiro Vai ter... Já ficou de dia É Vamos nessa, pessoal Mais um pouco da Bahia Grande, hein? E, pessoal, quanto mais cedo eu conseguir sair, melhor Porque já passamos três postos de combustível Outro estado de caminhão, né? De caminhões E esses caminhões já vão sair pra rua Em torno de sete horas A gente tá colocando a pista Então, assim Agora é bom que sair entre três e quatro horas Saímos cinco horas É, mas o horário é bom mesmo entre três e quatro horas Porque quando é até seis e sete horas da manhã A pista desiste daqui, ó Então a viagem já tá bastante E quando é sete da manhã Vem todo mundo pra rua Ainda mais hoje, que é um dia típico Que eu não viajo, né? Que é dia em que semana Que é quarta-feira Sempre se trafego Nordeste Rio, Rio, Nordeste Sábado e domingo Acertei um tapete, hein, galera Nossa palitinha É, então, vamos lá E aí Tchau E aí 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 Então é isso aí, precisa, forte abraço Daqui a pouquinho eu volto a gravar Fala aí galera Belezão aí, mais uma viagem concluída Graças a Deus Estamos no nosso bairro que a gente mora Aqui do Bandeirante, né Chegando em casa, agradecer a Deus aí Em primeiro lugar, por ter ido Com muita paz Tranquilidade, né E Deus ter me na frente, a viagem foi perfeita Na ida e na volta Agora estamos de casa A dois quilômetros, né Correu tudo hiper bem, né Então só temos que agradecer a Deus por tudo, né Deu na frente sempre A viagem foi maravilhosa na ida e na volta Curtimos bastante Então Só agradecer meus inscritos aí Não inscritos que Durante a viagem aí deram muito like Nos vídeos que eu tava postando já E no ar Os comentários E as pessoas desejando boa viagem Então assim Fazer energia muito legal Então Como eu filmei A saída de casa, né Agora eu vou filmar também Que é muito importante Chegando em casa, né Porque Mais importante que ir É o voltar, né Não faz sentido ir Se não vai voltar Então Agradecer a Deus aí Por tudo Aos inscritos do canal Não inscritos Pessoal que Pessoal que Deu um like no vídeo O tempo inteiro E comentou o tempo inteiro aí Então Mostrar agora A chegada em casa, né E a oração Vamos fazer a oração também Chegando em casa A gente vai fazer a nossa oração Agradecendo a Deus, né Meu filho sempre foi dar a oração dele Também fazemos a oração Agora depois Chegando em casa Vai em casa Chegando em casa Quando parar o carro A gente vai ter uma saudação E aí novinha Como é que foi a viagem? Maravilhosa Foi top? Foi ótimo Fizemos o Recife Tudo de lá Lagoas de Tabaquim Muitos de Galinha O Lão e o Linho, né Como é Lagoas E tu, Arthur? Gostou da viagem, Arthur? Mas que E tu, Luciano? Eu acho que Perfeito Então, pessoal Chegando em casa agora Como eu Disse aí Eu gravei a saída E agora Estou gravando uma Chegada em casa, né E agora Já é pensar na próxima O programa é a próxima Já tem um amigo aí O Nando Inscrito do canal Perguntando se eu vou viajar Que é 31 dezembro de novo Que ele gostou da ideia Tá programando Já as férias dele Então foi muito legal E a sinergia E esse ano Criamos um grupo Olha o Leão Lombança, meu filho Criamos um grupo Pena Estrada E Entrou muitas pessoas novas No grupo aí Se inscreveram no WhatsApp Viramos uma família No dia da viagem A partir do dia 18 de dezembro Até o dia 5 de janeiro Todo mundo viajando Conectado Com o GPS ali Então foi muito legal Fizemos uma sinergia Encontrei um ano Em Porto de Galinha ainda Se esbarramos lá Foi muito legal E essa sinergia que é boa Já está perguntando Se eu vou viajar H31 Ele gostou da ideia Virar o ano na estrada Minha família A do Alexandre Lopes É do Exo Aí viramos o ano novo Aí na BR Foi muito legal Vai aceitando Os laços familiares Hoje a família do Alexandre É Quase com a nossa família Se conhecemos Nesse ramo de viagem Nesses grupos E hoje teve essa união De poder ter romper o ano Junto na estrada Tem que ter confiança Sinergia Para fazer Algo desse tipo Então é muito bacana Agora estou a um minuto de casa Vou fazer lá Quando parar a oração A oração é feita Quando a gente abre o portão E para o carro Aí agradecemos a Deus Agradecemos a Deus O tempo inteiro Na verdade Todos os dias de parecido Eu saio da pousada Fazemos a nossa oração Para pedir a Deus Abença Livramento Tudo Essa minha rua aqui É bem apertadinha Porque aqui era Praiana A gente pensou na praia Vem parar o carro aqui Então fica esse Ih, botaram o cone Aqui na porta do prédio Nem tinha esses cones não Botaram aqui Isso, tá chumbado É, chumbado Foi uma boa ocasião Pensei que a moto Estava na nossa vaga Então chegando em casa agora Botaram o cone A concreto com certeza Porque aqui no ano novo Ficou uma loucura Com certeza Sabe que a 31 Estava horroroso Então pessoal Agora sim Chegando em casa Só agradecer a Deus Por tudo Vou fazer a oração De onde Quando eu sair Do mesmo local E como eu disse Mais importante Que a gente ir A gente retornar em segurança E mais uma viagem Que Deus não permite isso Essa retomada Essa volta com segurança Então isso é muito importante Um agradecimento E reconhecimento a Deus Vaginha que meia Tem que ter a manha Nossa vaga né Nossa vaga né Nossa vaga Olha lá As duas descobertas Então é isso aí pessoal Vamos fazer a nossa Oração aí pessoal Obrigado Deus Por nada ter acontecido Nessa viagem Por nada no carro Por nada mesmo 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 Eu amei muito por você Nessa viagem Deus Amém Amo muito você Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nome Venha a vós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Não dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos Aqueles que tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém Então eu só queria agradecer A Deus por tudo né Por termos ido com segurança E voltado Eu fui dirigindo o carro Mas foi Deus que chegou O tempo inteiro E não levou E não trouxe E é algo que poderia ser Dependido de previsto Ele livrou com certeza Então É só agradecer a Deus por tudo Amém Amém Até a próxima galera